Agora que Lula foi eleito, eu tenho certeza que o Nordeste vai melhorar, eu tô indo embora pra Lagoas, essa semana, e se você quiser ir comigo, hein mulher, se prepara logo aí pra gente ir. O quê? O quê? O que você tá pensando o quê? Mulher, eu tô falando que eu tô indo embora pra Lagoas, o Lula ganhou, e a Lagoas lá vai ficar muito bom, e você vai ter que vir comigo. Quem vai lá é o diabo, eu não. Mulher, para com isso, para com isso, você vai sim comigo. Você vai sim comigo. Eu não vou, eu não vou, nem você vai. Claro que eu vou, claro que eu vou. O quê? O quê? O quê? O quê, seu rapaz mesmo? Para com isso mesmo. O quê? Para, porra. Lá. Aê. Vai. Para, mulher. Pelo amor de Deus. É bem que falha, o casamento é uma porra mesmo, eu não vou casar mais de nenhuma maneira, maninha de macaco tuça. Boa não. O filho tá solteirinho, novinho, gostosinho, e sem levar pancada. Eu não vou casar mais de nada, 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 eu 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 vou casar mais de nada, eu